ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos no trânsito, protesto contra assaltos no sistema de transporte deixa a avenida Constantinonere parada. Violência em Rio Preto da Eva, assaltos a loterias e correios assustam moradores do município. Filho do prefeito de São Paulo de Olivença é preso, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. As padarias se transformaram para driblar a crise e passam a oferecer mais do que o tradicional pãozinho. E ainda com o ginásio lotado, os meninos do vôlei do Brasil vencem os Estados Unidos mais uma vez. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Rodoviários e trabalhadores do transporte especial de passageiros fizeram um protesto hoje de manhã contra a violência nos coletivos. Isso afetou o trânsito na área central de Manaus. Um longo congestionamento se formou na avenida Constantinonere. Olha, 90 mil pessoas ficaram sem transporte. O congestionamento foi longo. A avenida Constantinonere ficou parada por mais de duas horas. Transtorno para passageiros do transporte público. O tráfego parou fora e dentro do Terminal 1. Olha, eu acho que obstruir a passagem de alguém é um desastre. É um desastre que vai atrasar as pessoas, né não? É difícil, né? Porque a gente acorda cedo também para ir para o trabalho, né? E ninguém não informa nada numa paralisação dessa daí. Duas longas filas de ônibus se formaram. Quem seguia no sentido do bairro centro precisou descer e ir andando. Descer eu tenho que ir a pé, mana, que eu vou lá para o INSS. Eu estou atrasada. Quem pegou o ônibus no centro e seguia para casa precisou de paciência. Acabei de passar, apaguei minha passagem. Vou ficar aqui parada nesse calor, no sol. É horrível isso. E aí, o que é que eu faço? Desesperador, né? Desesperador. Esse caos todo foi provocado por uma manifestação. Rodoviários e trabalhadores do transporte especial querem mais segurança. Com cartazes e faixas, eles se concentraram na saída do Terminal, no cruzamento com a Avenida Leonardo Malcher. Os assaltantes estão operando nos dois sistemas e quando agem, agem com muita truculência. Batem nos passageiros, batem no motorista. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial, que fazem rota para o distrito, tiveram o apoio do Sindicato dos Rodoviários. Queremos segurança. E a categoria não aguenta mais assalto, motorista assassinado, cobrador assassinado. Em média, 15 assaltos são registrados todos os meses. O protesto deixou o trânsito complicado em toda a área central. O Manaus Trans precisou liberar a faixa azul da Avenida Constantino Nery até o meio-dia. Assim que a manifestação nas ruas terminou, os rodoviários e representantes do Sindicato do Transporte Especial reuniram na sede do governo. Eles e o governador interino discutiram como melhorar a segurança nos ônibus. Eu atento às propostas que eles fizeram. Na segunda-feira eles vão fazer a formalização dessas propostas. Eu vou chamar a minha equipe de segurança para analisar essas propostas, para ver se conseguimos implementar ainda na nossa administração. A categoria quer uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Na manhã da última segunda-feira, um motorista de uma empresa que faz rota para o distrito foi baleado no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Só em agosto foram nove assaltos às rotas do transporte especial, principalmente na zona leste da cidade. No transporte coletivo de passageiros, o número de assaltos já passa dos dois mil. Lançamos uma proposta para ele, que é de criar a delegacia especializada de combate a furtos em coletivo, que é para identificar os meriantes, abrir inquérito e, se for o caso, prender. A prefeitura também tem discutido o problema com a categoria e chegou a pedir hoje que a manifestação fosse suspensa. Já a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que as operações são realizadas todos os dias para inibir os assaltos. Mas que, apesar de 650 assaltantes terem sido presos, o número de roubos dentro dos coletivos aumentou 30%, comparado ao mesmo período do ano passado. E um homem foi executado com oito tiros próximo à casa dele, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O mototaxista Leno Lobato foi executado próximo à casa onde morava, na rua Pires de Carvalho, bairro da União. A vítima estava neste ponto, dentro do carro dele, aguardando um cliente para fazer um serviço de frete. Foi quando dois homens em uma motocicleta o abordaram. Um deles desceu da moto e efetuou pelo menos oito disparos contra Leno. Os suspeitos fugiram do local logo depois do assassinato. Segundo os moradores, Leno não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O velório foi nesta igreja, no mesmo bairro do homicídio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Olha, com todo esse calorão que faz aqui no Amazonas, lá em Manicoré, no interior do estado, choveu granizo hoje. Isso mesmo, foi por volta das três da tarde, depois de uma forte chuva na região do distrito de Santo Antônio do Matupi, na zona rural de Manicoré. Os moradores, é claro, ficaram assustados com o gelo em pleno verão amazônico. A chuva de granizo danificou telhados e deixou a população em alerta sobre esse fenômeno. A seguir, assaltos com reféns em loterias e nos Correios deixam moradores de Rio Preto da Eva assustados. E ainda, filho do prefeito de São Paulo de Olivensa é preso, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri